A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Bom dia, aqui eu vou ajudar a contar mais com a Câmara da Vigila e Maria, mas por aqui eu estou se avicando. Eu vou pagar na casa, para conversarmos com a Câmara, eu vou pagar na casa. Eu vou pagar na casa, eu vou pagar na casa, né, eu vou pagar. Eu vou pagar na casa, mas que eu estou indo para fazer o fim, por exemplo a família com a colher ele tem mais uma pessoa como eu não sei agora eu não estou entendendo aqui o que eu não sei agora mas eu não sei agora Maria, Maria não é agora? não é agora? eu estou agora também eu sei que eu não sei agora nós estamos aqui agora eu sei que eu não sei agora a família está aqui agora e agora eu vou falar muito eu não vou falar agora agora. Siempre que eu tenho vindo aqui... Eu sou a senhora. Eu estou falando aqui sobre esse vídeo. Tanto alguém nos sobra como uma família... A minha família... Eu quero te fazer aqui minha família. Eu amo aqui! E eu vim para� visualizar isso. Eu entendi aqui do projeto. Eu não estou falando agora, e eu falo minha família... É o seguinte, não é assim, então a família nós estamos em Serengia. Há uma ponta aqui em Português no Piscina, então nós nos vamos levar um bom 포도etá. Nós vamos lá. Então nós vamos dar de novo. Muita chama. Boa Pope a pessoa! Então, vamos lá, vamos lá. o no orar? Eu vou levar até tudo. Nora, no hare? Ne la mocar un dia ni... Namoòsim o peri. Esta toda a gente está vivendo. Keña em mauá. No ande. O maricóμέno da manana. Que ganhá za basino em Namibiyama? Vi, amor. Amo a bukó bir-fea. Ondo vencen o nocahari e coru-orora? Amo a bukó bir-fea? Ondo vencée al presenciar... E aí, se tornou com uma boa força. E aí, com a gente à casa, e aí, com a gente, ela fica com que a gente sozinho, olha. E aí, ela fica com a gente. Ela fica com a gente que faz com a gente. E aí, eu digo, eu tenho um prazer na minha vida. Eu, eu, não tenho a ver. Eu, eu tenho a ver. Eu, eu tenho uma boa força. Eu, eu tenho que colocar na minha vida. O que é que é que é que é a família? O que é isso? É que é uma mulher que um, Olha eu, o que estamos vivendo? Começando se cantar como esse encontro, Que nos empolgava. A ver você, você me vai comer aí? Eu também, não vou comer aqui? Eu não vou comer mais, Eu não vou comer aqui, Mas não vou comer, Você está aqui, Eu vou comer isso aqui, Eu vou comer aqui, Eu vou comer aqui, Eu não vou comer aqui, Então você vai trabalhar aqui, os burguês ainda não é legal, ele é a banhão chaleira, é tomar oche. Eu nem posso fazer isso. Aqui não posso correr, porque eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. Eu quero andar com a camompa loco. Oh, é, na rapa não é simbio mori. É, ingo sigo quana, seme, aso e o minte, Onchari. Eh, quente, te ango na manganagem. Onchari, me aroro, musani, olé, aseke, nyingi. Me aroro, onde hinda? Vakka, onde hinda? Onchari, kimbo atrapa comu, na hongo, manange, yonja, onde, na yaya. Umano, uva, kungutua, covai, onge, lehosa, anche nawa uja. Aquilo, ono, uixe. Eh, miki, moru ouejenda, aquila, aki dende, tiganta mirenta saai, naana, merondete pecanisa, ahanta, iobano, iwa, aki, rekanisa, mi, je, koku, batani, nyanji. Ona, kaant, mirire, nyanji, anjo, anon, do chengu yare. Polo, tomo, uez, kimbo atenairengote, meri, kau, atinge ingotei. Ai, suga, keli, tigantiregote, tigarra, e aí e aí um Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é que é isso? E esse aqui está o trabalho da região. e ou não somos juntos, o que é que Jesus tem que nosализá. O que Jesus tem que nos fazer? Só que Jesus tem que entender e fazer isso. Thank you so much. Eu quero dizer que Deus está esta abençando, e que Deus está ficando. Nós Jesus está falando sobre você, e estamos falando sobre ele. Nós não estamos falando sobre ele. Nós estamos falando sobre ele. Nós estamos falando sobre ele agora. Nós vamos ver com ele agora. A gente tem que fazer isso. Obrigado. 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 Diga a minha irmã rioca, que é pobre? Diga a minha irmã rioca. Vamos, vamos... Porque a minha irmã rioca a minha irmã riocura. Eu, você não conhece mesmo, eu? Mas vamos, vamos... e que eu vou falar agora. Nós estamos como um homem, mas não podemos falar sobre isso. Diga a minha irmã-me, A minha irmã rioca eขa a minha irmã rioca eu. Mas é muito bom. O que a minha irmã rioca, Vou te dar uma irmã... Eu vou te dar uma irmã... Eu vou te dar uma irmã. Então, meu tamanho é? Meu tamanho é? Meu tamanho é? Um tamanho é? Eu adoro meu nome é? É que eu vou fazer e eu? Agora eu tenho a ver que não vou fazer. e eu não vou fazer isso. Nós temos um desіillediro, mas nós temos um desíso e que és o desíso que não é. Nós somos desíso, mas nós somos desíso. Nos mede-nos e os vítãos, nós somos fios, nós somos riqueiros, nós somos riquezas fãs, nós somos riquezas limos, nós somos riqueiros e nos vamos. Muito obrigado. O que é isso? O Kumburange... ...poké, em um hora de irto... ...ná kubukámonó... ...yoto sabiremé... ...asá mamakukáyom, el múelio... ...igábuáyata manganama... Na gábuliné gásiende... ...umantaráxága... ...akabeiro modísi... ...máinamaté do kua na zínguíjite... ...ná buátenga keína ki... ...yoto iguírésele kali... ...asá mangané gototebiá... ...amonénga keíuiga... ...Kumburangemágo sévumuná... ...ikarangansále ale... Muito obrigado. 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 Muito obrigado.